É paixão, é neguinho, beija-flor Já tentei de todo jeito e não consigo te esquecer É amor em demasia, florando por você Já tentei de todo jeito e não consigo te esquecer É amor em demasia, florando por você Por que você não me olha? Parece que eu não estou aqui Dá ao menos uma chance Quem sabe você não vai resistir Tantas carícias e carinhos Palavras de amor pra te falar Quero ser feliz contigo, te amar pra sempre Te abraçar e te beijar Com beguices e carinhos Sou eterno apaixonado por você Te amo e não consigo viver sem te amar É paixão, é sofrência demais É neguinho, beija-flor Campo maior, Piauí Já tentei de todo jeito e não consigo te esquecer É amor em demasia, florando por você Por que você não me olha? Parece que eu não estou aqui Dá ao menos uma chance Quem sabe você não vai resistir Tantas carícias e carinhos Palavras de amor pra te falar Quero ser feliz contigo, te amar pra sempre Te abraçar e te abraçar Te abraçar e beijar Com beguices e carinhos Sou eterno apaixonado por você Te amo e não consigo viver sem te amar Te amo e não consigo viver sem te amar E saia na guitarra Abraço campanho, valeu Laés Eita ofensa Laés